Chegou no meio do ano, eu fiz o PQD e no ano seguinte eu fui fazer o curso de comandos. E, assim, para mim as coisas nunca vieram muito fáceis, tá? Fui fazer o curso de comandos, tinha me preparado com material, com treinamento, com tudo. E eu tive erisipela, tá? Não sei se você já ouviu falar de erisipela. Eu tive erisipela, é uma infecção, num corte que eu tive na perna, infecionou. Os médicos que acompanhavam o curso naquela época eram muito descomprometidos. Então, a canastra, que chama canastra, é o kit de material de saúde, né? Que a gente chama de canastra. E era para ter antibiótico, uma porrada de coisa, não tinha porra nenhuma, não tinha nada. Então, os meus antibióticos tinham estragado na semana do mar, tinha entrado água na minha mochila, no meu kit. No final da semana foi o teste de luta, né? Que você passa no moedor de carne lá, toma porrada pra cacete. Aí entrou na outra semana, a semana da montanha, a minha perna infeccionando, e eu com febre, e eu precisando de um antibiótico. E o médico dizendo que não tinha, o médico da semana anterior disse que não tinha. Aí não fez a reposição, a equipe de instrução trocou. Ninguém falou que eu estava com aquilo, o médico não falou para o médico que ia vir depois, porque nem teve passagem de função, praticamente. Pegou um médico novo lá e pegou a canastra, ninguém repôs nada, continuou a ser antibiótico. E no final das contas, eu estava lá com 41 de febre e perdi o curso, né? Na sexta semana, tá? Praticamente metade do curso, né? Eu perdi o curso e, pá, fiquei lá no batalhão de novo, né? Nesse ano ali, depois eu fiz o curso de mestre de salto, porque era só mandar a ficha de inscrição. Então, fui lá, fiz o curso de mestre de salto e no ano seguinte, então, eu fiz o curso de comandos, cursos de cursos especiais. São cursos muito difíceis e completamente diferentes, tá? Comandos é um curso que você é muito cobrado na rosticidade, o tratamento tem uma pressão grande. No curso comandos, até onde eu sei, não tem nenhuma apagação de canguru e flexão. E nem tem outros cursos de operações especiais por aí, né? Sei lá, com o formato da polícia militar ou comandos anfíbios, mas no comando do exército, até onde eu sei, não tem apagação de canguru, de flexão, de nada. Mas, às vezes, você faz umas apoteose aí de ficar dando volta com mochila, algumas coisas desse tipo. Mas, assim, é um curso onde você é elevado no limite de sono, de frio, de sede. Tem, o curso ali tem, você aprende, você opera em vários biomas, né? Então, vai para Pantanal, vai para Montanha, vai para Selva, vai para Caatinga. E o curso tem uma estrutura que a gente chama ali, normalmente, grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá? Então, grupo 1 são pequenas missões curtas, né? Assim, você tem uma parte ali, primeiro, que é a instrução individual ali, que mexe com um monte de coisa, né? Depois, você vai aplicar isso nas missões. O grupo 1 são missões curtas, que você não faz grandes deslocamentos. O principal foco do grupo 1 é você fazer uma ação no objetivo perfeita, sem quebrar o sigilo e detalhando o planejamento da ação no objetivo, tá? E praticar bastante isso e executar em grupos pequenos. Então, o curso, de certa forma, ele é dividido em dois turnos, né? Ou mais, né? Pega grupos pequenos e, dentro desse grupo, vai todo mundo praticar bastante isso. É uma semana muito intensa, fazem antigamente na Serra de Madureira, varia. Então, você tinha uma missão de dia e uma missão de noite, uma missão de dia e uma missão de noite, e assim vai. E cada missão com uma característica diferente. Depois, você entra no grupo 2. No grupo 2, você já faz grandes deslocamentos e vai cumprir as missões, tá? Então, assim, quando eu falo grande deslocamento, é, sei lá, às vezes, 50 quilômetros carregando muito peso. Depois, você chega lá no ponto de reunião próximo do objetivo, fazer outro reconhecimento aproximado para confirmar o planejamento, para fazer uma ação e depois fazer uma esfiltração. E o grupo 3 já começa, complica, porque, às vezes, você usa helicóptero, faz a marcha, tem infiltração no mar de natação, e, às vezes, são seis, oito horas nadando, entendeu? Então, você dorme nadando, tá? Assim, não é embursas. Você dorme nadando, às vezes, apaga de exaustão. Então, você dorme andando com mochila, fala de exaustão. E é interessante você ver que é como a mente comanda o corpo, né? Então, assim, o corpo, ele desligou já, mas a mente manda andar, né? Então, você dorme, mas a perna continua andando. Você tropeça, cai num buraco. Às vezes, você anda segurando a mochila do cara da frente. Mas é muito interessante isso. E o curso Comandes é um curso que tem uma exigência muito grande de testar você no quesito resistência física, rustidade, camaradagem, espírito de corpo. Então, por exemplo, tem cara que é desligado no exame sociométrico. Ah, o cara é bom, porra, tecnicamente, mas é um babaca, um escroto que não sabe trabalhar em equipe. Então, tem cara que é desligado no sociométrico, entendeu? Acontece isso. E eu vi acontecer. E tem que desligar mesmo, porque o cara não sabe trabalhar em equipe. É um cara que vai pra uma missão, mas você não pode contar com o cara, entendeu? Só abrir um parênteses, né, Coronel, pro pessoal que tá acompanhando, que de repente não entende, um sociométrico, assim, resumindo, é o momento que os integrantes ali do curso, eles podem opinar sobre os próprios integrantes. Então, eu posso falar lá, o Coronel Montenegro aqui, ele é bom nisso, nisso, mas ele é ruim nisso, nisso. Então, eu, como aluno, posso dar a minha opinião sobre ele, né? É isso que o Coronel tá falando. É, é isso, é feito de forma compulsória, entendeu? Entendeu? Então, você recebe ali um questionário com formulário em que você é obrigado a dizer quais são, dentre os, se você fosse escolher, quem são os quatro daqui que você levaria pra uma missão real, entendeu? Uma missão de alto risco, quem você confiaria, não sei o quê, né? E quem, se você tivesse que escolher dentre esses aqui, quem você não levaria, entendeu? Quem você não quer com você, né? Então, você faz isso aí, entende? Então, o sociométrico, ele serve pra isso, tá? E aí, logicamente, o equipe de instrução, eles também, eles ficam observando, né? Vendo quem é o desunido, quem é o cara que chega... Porque, assim, a gente leva o material individual e o material coletivo, tá? E o material coletivo, normalmente, é coisa pesada, entendeu? Você levar aí uma metralhadora mag, levar um de pé, levar explosivo, levar rádio... Então, é um troço pesado, né? Então, na hora que você vai ter que carregar isso, você carrega um tempo pra ninguém ficar sobrecarregado, você faz o rodízio aí dentro dos impedimentos da patrulha. Mas tem cara que, porra, na hora dele carregar, o cara some, o cara vai não sei aonde, entendeu? Ou, às vezes, o cara tem um macete ali, um negócio gostoso pra comer, ele pede dos outros, quando os outros estão comendo, na hora dele comer, ele come escondido, entende? Então, assim, é nessas situações extremas assim que você vê com quem você pode contar e quem não pode, tá? E é só desse jeito mesmo. Quando é posta à prova, né? Quando dói na carne. Então, tem cara que é desligado no social método, tá? No curso comando. Então, tem cara que é desligado, né?